Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, Paquenhead, bom dia, boa noite, Paquenhead, boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação do YouTube, veio 93, Paquenhead 93, que a gente também acrescentou esse aí, porque agora a gente está na segunda temporada do Bate-Papo Mayhem e agora virou o Boteco Mayhem, que não sou só eu que estou apresentando. Então agora, para bater papo, a gente tem aqui meu irmão Tiago Otamosauskas, direto do Morte Súbita, o irmão Gênio Malvado, do Teoria da Conspiração. Boa noite, galera. Vamos começar agora o primeiro Bate-Papo Mayhem do ano. e vai ser muito bom que o Giancarlo vai dar uma aula fenomenal aí para a gente. E também o Ulisses Massad, nosso especialista enoquiano. Salve, galera. Hoje é preparado para ouvir um sujeito que é uma enciclopédia de tarô, hein? Tá, muito bom. Hoje a gente está com os convidados especiais. E direto do Japão, do lado do Montifuji, nosso irmão Robson Belli. Como é que está aí? Está congelando? Só um pouco. O Raio Gozai Massa, galera. Vamos lá. Empolgado. Conheço um lado do Weidt e agora quero conhecer o outro tarô do Weidt. O outro tarô. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Cadê a sua câmera? Frater Goya também está aqui com a gente. Ele está enfrentando ainda dificuldades técnicas. Vamos ver. Buenas. Deixa eu ver aqui. Diretamente do Campo Morão, Frater Goya também. Bem-vindo ao Boteco do Mayhem. E hoje, então, para dar as boas-vindas, um cara que, na verdade, já faz parte do Boteco, porque ele foi um dos primeiros que veio aqui. Isso é tipo... Eu já perdi a noção do tempo uns dois anos atrás, né? Tipo, quando ele ainda estava na variante alfa do Covid, isso aqui era tudo mato. Ele falou assim, quem que a gente vai chamar aqui para o Boteco? E o Jean foi um dos primeiros caras que acreditou e falou, porra, vamos bater papo. Ele já falou de cartomancia, de coleção de tarô, um monte de coisa. O cara é uma enciclopédia viva. Seja muito bem-vindo, Jean-Carlo e Smith. Salve, bro. Fala, Edeldebio. Fala, gente. Quem está nos assistindo, uma boa noite, boa tarde, bom dia. É um prazer, uma satisfação novamente aqui com vocês e compartilhar esse tema que é interessante e um pouco conhecido por nós brasileiros, que é o Weight Training Tarô. A gente vai fazer antes que... Eu não vou precisar perguntar de novo da sua jornada e tudo, porque você já é a terceira, quarta vez que você está aqui. Então a galera já te conhece. Mas você está assistindo a gente, você não conhece quem é o Jean. Pausa, dá uma olhada aqui embaixo que tem os outros links. Assiste as outras entrevistas e depois volta que o YouTube espera. E hoje a gente já vai direto para o assunto. E essa ideia desse outro deck é muito doida, cara. Então como é que você descobriu que ele existia? Na verdade, foi através de uma obra do Marcos Katz chamada Abaia de Santuário. E essa obra que eu vou, inclusive, compartilhar com vocês como figura, mas eu vou mostrar aqui que eu tenho ela. É essa obra aqui. Ela foi publicada em 2011. Tem uma outra parceira dele, a Tully Goodwin, que ela fez um trabalho com ele em outras obras escritas. E o Abaia de Santuário é um resgate de facsímiles do Trinic Tarot. A história do Trinic Tarot é uma história bem complexa devido à maneira que ele chegou às mãos do museu, porque não tem mais o original. Tentaram com a família do Trinic resgatar o original, só tem o facsímile. Enfim, tem um problema aí relacionado com a questão desses originais. A pergunta que é feita é, o original ficou com a família mesmo, e depois da morte dele em 1974, o que aconteceu? Então tem esse ponto de interrogação. Antes de eu falar do Trinic, eu vou falar um pouco do John Brance Trinic. Australiano, nasci em 1890, ele nasceu em Melbourne, e ele foi para a Inglaterra em função da Primeira Guerra Mundial. Lutou ao lado dos ingleses, e a Guerra Mundial, vocês sabem que começou em 1914, ele entrou nesse período, e em 1916 ele teve uma baixa, ficou ruim, hospitalizado, o que tirou ele naturalmente da guerra. O cara era um artista, gostava sempre de fazer ilustrações, desenhos como a Pamela, de cartunos e folhetos, mas ele era especialista em vitrais. Tanto que o trabalho que ele conseguiu na Inglaterra foi pintar vitrais em várias igrejas que têm o trabalho dele. Igrejas essas, lembrando, muitas delas foram perdidas em função de bombardeios. Então todo vitral que era estragado por algum bombardeio, por algum motivo de guerra, ele vai lá, repunha o vitral, claro, com os traços dele, mas com um tema que era do vitral original. Então acho bem bacana essa ideia do Trinic. E o Trinic tem um papel cultural muito importante, porque além de ele ser um desenhista, ser um pintor, ele também era um escritor, tanto que ele se dedicou à maçonaria e rosa para o cianismo. E isso fez ele se aproximar de Weitz. Porque depois que caiu a Golden Doll, existiu o rito retificado do Weitz, que reuniu uma pequena galera e uma dessas pessoas que estava na pequena galera elitizada lá do Weitz era o Trinic. Só que muita gente também não fala do parceiro do Trinic, que é o Wilfried Pippet. Só falam do Trinic. Eu acho uma injustiça, porque tem gente, por exemplo, que fala que o Tarot é o Wilfried Tarot. Outros falam que o Trinic Tarot. A maior parte da galera fala que é o Trinic Tarot, porque ele é o desenhista principal, o estragado principal. Mas o Wilfried Pippet, ele foi um importante organizador simbólico das cartas. Ele que trouxe, por exemplo, as ideias, as concepções artísticas simbólicas que foram incorporadas pelo próprio Trinic. E aí surge uma coisa interessante. Como em 1916 ele ficou fora do ar, em 1917 ele começa o projeto na formatação que o Weitz queria. E tem um adendo muito importante que tem que ser dito. A criação do Weitz-Smith é muito controvérsia. Primeiro porque é um Tarot que foi criado para ser uma representação dos conceitos da Golden Dawn. E nunca, de fato, houve um encaixe perfeito entre os participantes. Até porque a Golden Dawn, aquela história que houve entre McGrath Matters, aquele conflito ali que surgiu entre o Weitz e o próprio Crowley, criou uma certa dissidência e que acabou criando ramificações. E uma coisa que o Weitz acaba realmente criando é um pensamento cristianizado, diferente daquilo que é a proposta do Crowley, que é a Telema. Por que o Weitz consegue publicar através da Ride Corporation, Ride Brothers, que é a editora que consegue, em 1919, 1909, para 1910, publicar esse baralho? Porque era uma editora que era de cristãos. Então, isso eu acho uma injustiça com o próprio Crowley. O Frater Boyer está aí também para endossar, se ele quiser também colocar as palavras dele. Acho que foi uma grande injustiça com o Crowley, porque ele era visto com maus olhos, porque a grande maioria das editoras eram editoras que tinham o dedo da Igreja Católica. Então, nesse ponto, o Trinic vai resgatar um elemento muito cristianizado no tarot. mais do que poderia ser sugerido dentro do próprio Weitz-Smith. Weitz-Smith tem aquela coisa da Pamela, aquela pegada da Pamela, que ela era uma ilustradora de folhetos, de teatro, de ilustração de postais. Ela tinha uma coisa bem aquariana, de ser rebelde. Volta e meia, ela inseria símbolos escondidos nas cartas, como um aquariano, porque um aquariano sabe que um aquariano é do contra, então vamos fazer um pouco diferente. ela expondia, volta e meia algum símbolo nas cartas, criando até um pensamento, uma forma dela fazer as associações livres dela. E muita gente não sabe, mas a própria Pamela tem um resgate histórico, porque, como o pai dela é da Companhia das Índias, fazendo viagens pelo mundo, ela resgatou muito da história da humanidade e inseriu nos arcanos menores, que foi o grande diferencial da escola inglesa, fazendo contraponto à escola francesa, que é conhecida como Tarot de Marcellenses. Ficou instituído como Tarot de Marcellia, chamada Tarot de Marcellia. O Paul Marteau, que deu esse título em 1907, começou a chamar de Tarot de Marcellia. O Paul Marteau vai instituir esse título e vai pegar como moda Tarot de Marcellia. Então, o Trinic faz uma coisa bem interessante. Ele transpõe a essência artística dos vitrais para as cartas. As cartas têm um tom artístico que mistura nanquim, que alguns projetos dele são de nanquim, aquarela e pastel. Ele usa essas três técnicas para fazer a ilustração das cartas. Quando ele vai fazer o uso de nanquim, ele vai fazer uma série de ensaios para aprovação do próprio Waits. Isso era muito comum, porque vocês sabem que a troca, por exemplo, que houve entre a Lady Frieda Harris e o Crowley, ficou aquele troca de vários projetos, várias ilustrações até chegar às definitivas. Isso também aconteceu com a Pamela, só que a Pamela teve mais liberdade que a própria Lady Frieda Harris e o próprio Trinic. Como o Waitsmith não saiu como o Waitt queria, ele ficou mais em cima do Trinic. E esse Wilfred Pipett, ele como tinha já um conhecimento mais assim de maçonaria, de rosacrucianismo, ele ajudou a inserir mais esses símbolos. Vocês vão ver muita coisa de Kabbalah. Ele não queria fazer uma associação tão direta entre Sefirza e a questão dos arcanos. Ele queria realmente instituir uma essência, como fosse a alma da árvore da vida, através da estrutura da Kabbalah e os arcanos. Nota, são 22 arcanos e 63 ilustrações. Então, você imagina a quantidade de testes que foram feitos para chegar. Não tem os arcanos menores. E esse é o problema, vamos dizer assim, conceitual, porque cai-se naquela história inicial do Papus, que dizia, não, os 22 arcanos são somente os homens iniciados. Os arcanos menores eram as mulheres e os afeminados. Isso aí é colocado no livro dele, o Tarot dos Boêmios, nos últimos capítulos, aquele preconceito de época. E é bom lembrar que essa turma que veio como o Trinic e o Pippet para poder fazer ilustração do Trinic e o Tarot, já tinha também uma influência do próprio Papus. Então, existe aquela pergunta, será que ele não ilustrou os menores por causa da influência do Papus ou porque não houve tempo para fazer ilustração dos menores? O fato é que vocês não vão ver uma coisa muito explícita de numeração e título das cartas. Ele deixa o conceito do próprio observador, do próprio pesquisador, titularizar as cartas. Vocês vão ver, inclusive, algumas ilustrações. Você vai falar, cara, o cara fez duas vezes a lâmina da Lua? Ele fez três vezes a lâmina dos namorados? Como é que ele fez isso? Porque, na verdade, são ensaios que ele fez ali, que são bonecos, desenhos que ele fazia para poder ter a aprovação do EIT. E nunca chegou, de fato, a se tornar um tarot oficial. Isso ficou nos alfarrábios do Trinic, que morreu em 1974. O EIT morreu antes, morreu em 1946, se não me engano. E essa história dos alfarrábios foi mantida, assim, a sete chaves. Tanto que a pergunta que realmente é feita até hoje, que o próprio Marcos Katz faz, é por que os originais não estão no Museu Britânico? Onde que eu travei contato a primeira vez com esse capítulo? Nesse livro aqui, que tem 250 cópias, esse livro não é mais publicado. Se vocês conseguirem agarrar com garras e dentes, foram 250 cópias feitas naquele sistema vaquinha virtual. Ele é um livro altamente ilustrado. As lâminas são maravilhosas. Ele é totalmente ilustrado de papel cocher. E volta e meia, vocês se deparam, por exemplo, com alguns títulos Iezós, algumas letras hebraicas, algumas coisas da Kabbalah, e algumas coisas que são bem cristianizadas, como, por exemplo, essa figura aqui do Papa, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vou passar algumas imagens aqui, vou dividir para vocês as imagens aqui para vocês verem. Aí eu fui descobrir que eu já tinha um livro em casa chamado A Wicked Pack of Cards, não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro que também recomendo veementemente vocês terem na biblioteca. É um livro do Michael Dumais. É o Michel Dumais, ele francês, né? Ele tem a primeira citação do Trinity Tarot num livro que é de 1996. E olha que esse livro do Abbaian de Centroali foi publicado em 2011. Olha a distância de tempo. Então é bem interessante, porque nessa obra é colocado o paralelo do Wade Smith com o Trinity Tarot. E as questões envolvendo o Wade sempre foram muito difíceis, porque uma das questões que realmente até hoje é discutida é em relação à inversão dos Arcanos 8 e 11 em função da Árvore da Vida. Eu, nesse ponto, eu não estou falando isso porque o Frater Goetha está aí, porque eu sei que ele é fanzão do Tote, mas é porque eu falo realmente porque eu acho que é muito mais honesto o que o Tote, que o Crowley fez no Tote. muito mais honesto. Manter a numeração na disposição cabalística. Então, em vez de fazer essa confusão toda e criar toda essa controvérsia desnecessária. Tem pessoas que vão pela linha do 8, beleza, não faço realmente nenhuma observação em relação a isso, mas eu acho que é necessário as pessoas pensarem que foi uma inversão proposital muito para tentar meio que sustentar uma marca da Golden Dawn. Aquela coisa assim, vamos fazer um tarô, mas que tem alguma coisa que se torne um emblema da ordem para nunca mais ser esquecido. E aí se tornou, porque a popularidade que o 8 teve foi tremenda, foi enorme. e ganhou um status realmente meritório devido à qualidade das ilustrações, que tem um teor medieval renascentista. Agora, a Trinic foge totalmente à estrutura que vocês podem imaginar. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ver se vocês conseguem ver as imagens. Estão conseguindo ver as imagens? Beleza. Eu vou abrir aqui para vocês as imagens para vocês poderem ver. Vou ver se eu consigo sair dessa... Isso. Eu vou aumentar aqui. Isso aqui é a capa do livro, tá? O tarô foi produzido entre 1917 e 1922. Aí está com o 23, porque 23 é feito a última assinatura de documentos dessa criação. Na verdade, foi produzido entre 1917 e 1922. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estou vendo. Não está aparecendo a imagem, tá? A tela não está aparecendo, Jean. Ah, não apareceu, não? Ah, então, espera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que está... Na hora que você passou para a tela cheia, não apareceu. Ah, na hora que apareceu a tela cheia, desapareceu para vocês? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Entra aí. Vou parar, de repente. Pausei aqui. Isso aí nós estamos vendo. Agora, espera aí. Vou voltar de novo a exibir para vocês verem. Está vendo agora? Agora sim. Perfeito. Eu não vou mexer em tela cheia, não vou deixar como está, tá? Isso aqui é a capa do livro. A publicação das cartas foi feita entre 1917 e 1923 para o Weitz. Era um tamanho grande, tá? Então, elas não eram... Elas eram bem maiores que uma folha de tamanho A4 em relação ao tamanho original de uma carta, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar sem precisar. Ver se vocês conseguem ver. Estão conseguindo ver, gente? Não, ele foi para... Agora não. Consegue ver agora? Agora sim. Bom, esse aí é o Trinic. John Brance Trinic. Australiano. Ele está até com a roupa do exército. Ele lutou ao lado dos militares ingleses, né? E foi ferido de uma maneira bem feia, tá? Ele ficou com a perna ruim. Em 1916, ele ficou bem, praticamente incapacitado. E volta, né? É uma maneira que ele encontrou, inclusive, para poder amenizar as dores dele, foi fazendo as ilustrações nas igrejas, né? Isso aqui é uma das ilustrações dele nas igrejas, né? Um vitral feito em 1950, uma das igrejas inglesas, né? Isso aqui é um outro vitral que ele fez também. Ele tem um traço artístico que lembra um pintor chamado El Greco. Então, o estilo de arte lembra muito o pintor El Greco. Eu acho bem legal porque ele parece ter sido bem influenciado por esse artista, tá? Aí vocês vão começar a ver algumas cartas e eu vou deixar vocês a critério descobrir que cartas são essas. porque, cara, é uma viagem que ele fez muito em relação ao que conversavam, né? O Eite ali, o Pippet, eles conversavam entre si, né? Entre eles ali. Olha bem esse arcano aí. Se vocês fossem colocar um arcano, dar um título nesse arcano aí, o que vocês colocariam? Eu não posso falar porque eu conheço. Caramba! Fala aí, pode falar. Eu falei aqui a estrela por causa da esperança, arco-íris. Quem que dá mais palpite? Enforcado, né? Isso aí, o pendurado. Não fale enforcado que eu tenho uma úlcera nervosa. O pendurado. Viu, Jean? Nesse caso, nesse caso é o estatelado. Estatelado apolado. Na verdade, essa ideia do afogado vem muito também com tote, né? Você vê que a simbologia aí da pessoa dentro da água com esse posicionamento é bem interessante porque é um novo conceito de pendurado. Você vê que tira muito essa ideia de uma coisa de prisão, né? Aqui tem uma ideia totalmente conceitual e esse é um trabalho feito em pastel, tá? Já é um tipo de arte num outro estilo que ele desenvolveu. Deixa eu passar aqui. é outro desenho em pastel, né? Você vê que é meio lúdico, né? Os desenhos do Trinic são desenhos que parecem tipo um sonho, tá? E tem essa coisa meio nevoada, né? O próprio original que vocês vão ver no Museu Britânico vocês vão ver as lâminas em alta definição, tá? Em alta definição. vocês vão ver que tem essa característica meio nevoada no desenho, né? Uma coisa meio esfumaçada, né? Esse já é um trabalho em Manquim. Olha como é interessante a estrutura do desenho, né? A representatividade, a leveza. Ele tenta sair muito, ele coloca, como o próprio Eich falou, esse baralho, ele é um baralho de alma da Kabbalah. É como se fosse a alma da Kabbalah. Não tem uma associação direta, não tem títulos, então fica uma coisa muito solta a critério do observador. Aqui nós temos essa marca, né? Inclusive, a gente diz de facsímile. Aqui. Muitos deles não foram aceitos. Os definitivos são os colorizados, tá? Para vocês poderem ter uma ideia do que ficou definitivo. Todas as cartas colorizadas. É isso que eu ia perguntar. Ele mistura coisas coloridas com desenhos? As figuras que estão em preto e branco são ensaios que ele fazia para o Eich aprovar. Então, o Eich dá uma olhada e fala, eu gostei. Faz, agora coloriza. Melhora isso, acrescenta aquilo, muda aquilo ali, entendeu? É feito mais ou menos nesse nível. Eles chegaram a publicar isso como na forma de baralho? Não. Porque é incompleto. Não tem os 22 arcanos todos. Está incompleto. Porque se tivesse os 22, pode ter certeza que o Márcio Kacos ou o Michel Dume seriam os primeiros a publicarem. Isso aí não resta. essa dúvida. Mas você vê que tem os termos cabalísticos já citados, fazendo menção. Então, é interessante observar esses detalhes. esse erimito aqui, meu amigo, ele é sensacional. Ele é sensacional. E é legal porque ele usa a cruz tríplice, então tem uma coisa meio sacerdotal também nele, incutida no sábio, no simbolismo do sábio. Ficou massa porque ele deixou a cruz iluminada. o resto está em escuridão e só a cruz cristã ali. Agora, se tivesse alguém capaz, claro que isso aí seria conveniente à família, com os descendentes do Trinic, eles falarem, olha, ficou o original com a gente. Eu não sei por que não foi liberado. Porque se eles entregaram o facsímile, o original tem que estar em algum lugar. Não é possível que eles desfizeram do original, entendeu? Então, a pergunta é essa, por que que isso acabou não acontecendo? Eu tenho a impressão ou parece que as cartas são esticadas, os desenhos são bem estreitos e compridos? É, na verdade, assim, como eu falei, essas ilustrações são um tamanho grande, tá? E a forma que essas cartas foram, o facsímile que foi feito, né, colocou a proporcionalidade. Eu acredito que esteja na proporcionalidade das cartas. Elas são realmente meio esticadas mesmo. É uma influência dos vitrais também, né? Exatamente, exatamente. A influência dos vitrais, porque o pensamento, o que que acontece? Um cara que faz desenho para vitral, ele tem que ter um esquema de medição muito preciso, porque ele tem que acompanhar o tamanho daquela parte que o invitral vai entrar, né, que é o encasso da janela, e ao mesmo tempo ele tem que fazer uma ilustração que caiba naquela janela ali e que encerra um tema. Ou seja, os temas bíblicos, os temas crísticos, né, os cristãos que vão ali ser realmente colocados num cenário. E ele tem essa influência muito forte, né? E é uma coisa também interessante, ele escreveu tratados sobre razoacricionismo e sobre alguma coisa de Kabbalah, tá? E ele escreveu um livro em 1967 sobre Jung. O cara ainda era fã de Jung, esse Trinic, né? Então, assim, são elementos que você vê que o cara era um pesquisador, o cara ia atrás do simbolismo, ele procurava saber, né, a representatividade, né? Olha que interessante, isso que eu comentei, né? Olha a grossura do tronco da árvore naquela carta ali, é bem estranha. Sim, sim. E sempre tem essa coisa meio anímica, vocês vão observar que a maioria das cartas tem uma coisa de proximidade com o celeste. Elas estão muito, assim, ligadas ao céu, estão ligadas ao ar, estão sempre meio fora do chão, entendeu? Poucas cartas vocês vão ver que os personagens estão assentados ou estão com o pé no chão, normalmente estão sempre no plano celestial, né? Deixa eu andar aqui. Deixa aqui. Aqui vocês vão ter um exemplo de como houve uma colorização e uma mudança nessa casa. Estão vendo esse ensaio feito em Nankin. Aqui já é a carta colorizada, ó. Percebem? E essa coisa, sempre essa coisa de algo elevado, porque a ideia é... O Eich, depois que ele teve decepção com a Golden Dawn, ele passou por um processo de expurro espiritual, e ele ficou muito desencantado, inclusive da posição dele de imperato. E quando é feita a narrativa falando sobre o Trinic com o Eich, ele queria fazer um baralho que pudesse se redimir com esse conceito espiritual na vida dele. Então, o Trinic é uma espécie de remissão do próprio Eich nessa questão espiritual. Lembrando que ele faz o antagonismo com o Crowley, né? Ele vai cada vez mais se aproximar do cristianismo, né? Enquanto o Telema faz o antagonismo ao cristianismo. É importante salientar isso. depois eu quero fazer uns comentários, viu, Jean? Pode comentar. A gente tem um embate ainda mal resolvido daquele DVD. Vamos ressuscitar a briga aqui. A gente fez uma gravação... Foi que ano aquilo, o Goya? Acho que foi 2015, se não me engano. Foi 2015. Vai fazer seis anos, caramba! É, para quem não sabe, eu e o Goya, nós participamos com um projeto no Espaço Mercabar de uma representação onde eu fazia o Wait num teatro, né? Um teatro que foi ao vivo, assim, uma apresentação ao vivo, né? E ele fazia o Crowley. E a gente fazia debates ali ao vivo. Eu comecei cercando minha cadeira com sal grosso. Cada um defendendo o seu carô, né? Exatamente! Caiu! As discussões eram em torno disso, né? Muito legal! Foi uma experiência muito legal. Notem essa representação aqui do pendurado diferente, né? Essa representatividade do pendurado aqui, como ela é diferente, né? Tem uma coisa suástica, né? Ele queria trazer a marca da aliança. E que é uma joia da Golden Dawn, né? De um dos oficiais. Sim, sim. Tem toda uma representação simbólica da questão templária, né? É muito importante que ele resgrava. Ele tem que explicar o que é de qualquer jeito, né? Bota noé de qualquer jeito. E o arco-íris. Ou seja, o indivíduo está dentro da água, né? Porque é aquele processo onde há o castigo, né? A representação dentro da parte de Gênesis, né? Onde o castigo, né? A humanidade é castigada a primeira vez oficialmente. E esse dilúvio, né? O 8, com o truínio, que vai representar muito alinhado com o pendurado. E o arco-íris, ele tem também a atribuição do véu de paroquê, né? Na árvore da vida. Então, ele está colocando, inclusive, a posição da carta na árvore. Fazendo exatamente essa divisão, né? ele fica cada um num estilo diferente, né? Você tem ali esfumaçada e os outros são a pintura. Quando vocês verem o definitivo, vocês vão ver que os desenhos, eles têm um acabamento sempre com nanquim. Não fica o som no pastel, não. São três camadas de desenho. Uma camada de nanquim, uma camada de pastel, uma camada com nanquim, pastel e aquarela também. Ele usa muito aquarela, né? Aquarela. E você vê aí o simbolismo louco da lua, né? A representação com o sol junto. Nada pode ficar tão oculto, né? Essas três aqui são bem bacanas. São três cartas que eu acho bem bacanas o desenho delas, né? Essa torre está fantástica. Não está? Olha só. É a torre de mago aí, né? A torre, parece até aquela torre do Senhor dos Anéis, né? Olha a representação que ele faz do Arcano XV, né? Sempre com esse tom que tem alguma coisa sempre fora do contato terrestre. sempre, sempre. Aqui tem os personagens subjugados logo abaixo, né? O diabo não tem cara de diabo? É, o próprio homem, né? É uma versão do John Milton, né? Uma leitura bem de o John Milton do diabo, né? Do paraíso perdido, né? Sim. E me lembra um pouco também é o demônio Mephistófilo de Goethe, né? O Mephistófilo aparece para Goethe aparentemente como homem inicialmente, né? Aí, nos enamorados, ele preferiu pegar a parte mais do doente mesmo, fugiu do Marcelo totalmente, né? Exato. Essa torre é maravilhosa. Está bem bacana, né? E você vê que também tem uma coisa bem gótica nessa torre. É, ela não está sendo destruída, né? Parece que ela tem um eremita lá em cima iluminando em vez de destruir. Sim, como eu falei, as cartas, ele tentou tirar o tom mais pesado, resgatar um tom mais transcendente, metafísico, tá? É como ele visse as cartas do ponto de vista astral, tá? Ele estivesse vendo as cartas de Tarot do ponto de vista astral. É assim que o Trinic foi enxergando, né? Junto com o Pippet. O Pippet teve muito dedo nessa história. Aqui você vê o ensaio da torre antes daquela definitiva. Essa daí está rachada ali em cima, né? Essa já é rachada. aí o Ed vai lá e não rachar ninguém, não. Bota o cara lá, o eremita lá em cima no topo. Fica mais suave, fica mais tranquilo, fica mais light, entendeu? De torre ela passa a ser um farol. Tem uma característica bem farol mesmo. Mas no desenho definitivo já tem como voltar lá no colorido? Tem. Se você voltar no colorido e dar um zoom na ponta da torre, ela está rachada na cúpula, né? Tem uma rachadurazinha aqui. Ela está rachada na cúpula e a cruz está caindo, né? É. Tem uma rachadurazinha assim, tem uma luz aqui entrando, né? Remédia ao início da queda, então. sim. Essas são algumas figuras que eu separei para vocês verem, tá? Para a gente poder já dar uma discutida sobre isso, né? Primeira coisa que você, o que vocês sentiram olhar esse tarot? O que vocês perceberam olhando essas imagens? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? Eu lembrei do negócio que o Tiago falou, que ele tem uma verticalidade muito grande mesmo, né? É como se você fosse uma pintura de igreja mesmo, que você para para olhar a carta, mas você foca seu olhar num ponto e aí você tem que subir a sua cabeça para olhar para cima, né? Como se fosse um vitral mesmo, né? E ele tem muito essa correlação de estar uma parte que é na terra e uma parte que é muito espiritual, no céu, no elevado que você mencionou, né? Sempre com a ideia de redimir, né? As coisas do plano terrestre. O importante, pode falar, quem está falando? Não, eu ia dizer, isso que você falou do plano terrestre, parece que também as imagens terrestres são sempre muito pequenas, né? Um exemplo, aquela carta da Lua. Você vê os castelos pequenininhos, assim, quase um detalhe na carta. e o restante muito grande, né? O céu com um destaque muito maior, diferente dos outros baralhos, né? Normalmente, dão foco ali nos lobos e nos castelos, né? E aí, que seja... Viu, Jean? Eu posso fazer um resgate de algumas coisas que você foi falando? Pode falar. Eu conversei bastante com o Marcos Katz a respeito desse tarô, né? Sim. Eu tive oportunidade, inclusive, eu vou rivalizar, vou te dar uma pontinha de inveja aqui. Essa aqui é da primeira edição que era com capa dura, né? Né? E essa edição o Marcos Katz trouxe para mostrar naquela edição do Tarô Masters que a gente participou. Deixa eu fechar aqui a compartilhamento, senão não consigo ver direitinho. Espera aí, só um instantinho. Vou fechar aqui o compartilhamento. Pronto, aí consigo ver. Isso. Mostra de novo a capa aqui. Mostra de novo a capa. É a capa dura, né? É a versão capa dura. E essa edição só teve 100 exemplares que o Marcos Katz trouxe para o Tarô, para aquele evento que nós participamos, o Tarô Masters, na época, em 2012. E aí tem algumas coisas que vale a pena considerar. Primeiro, que quando eu vi uma das cartas que você mostrou aí, não vou falar qual, me remeteu ao processo do Abramelli e eu chorei feito uma criança, só daí o Marcos Katz disse, esse livro é seu. Inclusive, na dedicatória da Thali, Gudo, para mim, ela falou assim, esse livro encontrou o seu lar. Então, eles deram... Porque eu chorei feito uma criança. A Nívia estava lá, ela assistiu essa cena de Plurão. Oi? É, o Cristiano. E daí, o que aconteceu? O Marcos, ele tem algumas coisas que vale a pena colocar. Primeiro, ele conseguiu uma cópia original desse Tarô. Porque o que acontece? O Eits, quando ele sai da Golden Dawn, ele quer banir a magia da Golden Dawn e daí ele vê que lá ele não vai conseguir porque ele não encontrou eco nos membros nesse sentido. E ele falou, não, eu vou então criar a minha. E aí ele criou uma fraternidade Rosa Cruz que esse Tarô era uma peça central. Então, eles chegaram a fazer algumas cópias que foram dadas ou vendidas, não se sabe, para os membros. e o Marcos Katz conseguiu num leilão no Ebay uma cópia. Se você pegar o teu livro, vou tentar mostrar aqui na minha edição, por exemplo, a imagem da capa é uma que não tem no Museu Britânico. É da coleção do Marcos. O Marcos tem 63 figuras, não é? É. Essa sacerdotisa é outra. Deixa eu tentar aproximar aqui para o pessoal ver. E você vai saber qual é qual, porque as que não está escrito o Museu Britânico pertencem ao Marcos Katz. Então, e elas, no tamanho aqui do livro, elas estão um pouco menor que a versão original. Elas são um pouquinho maiores que o livro. Então, se você pegar o livro aqui, elas ficariam aqui, mais ou menos. Então, é uma carta em torno de uns 30 centímetros. E daí, o que acontece? O Crowley tinha pegado a magia e o Wade tinha pegado a mística. Tanto é que tem aquele texto do Crowley, Os Perigos do Misticismo, que ele fica desantando o Wade um bom tempo. só que o Wade abraça o Rosacrucianismo tradicional e é uma corrente de esoterismo cristão, que tem o Martinismo também, como outra vertente, etc. E daí, eles têm uma premissa e o Wade faz essa proposta de que o tarô sejam temas de meditação. Ele fala isso aqui vai ser portais para meditar. Então, ele usa uma referência à Kabbalah, que é o Pardes de Munim, o caminho do paraíso, e do Rosacrucianismo, que bebe dessa mesma tradição, Alécio Divina, que aí ela tem quatro temas. Alécio, que seria a parte teórica, Meditácio, Horácio e Contemplâncio. Então, você tem ali o conhecimento teórico, a fraternidade e a união através da contemplação. Então, ele dá propostas, por exemplo, ele põe temas nas cartas. Se você pega ali o próprio livro, ele pega o Sefer et Zirá e ele propõe temas. Então, quando você tem lá no Sefer et Zirá aqueles textos, o décimo nono caminho, é a inteligência de todas as atividades dos seres espirituais, etc., ele associa isso numa carta. Então, você lê o Sefer et Zirá, põe a carta, segura a carta na sua frente e fica contemplando a carta. E daí, para chegar a um conhecimento místico, porque justamente aí essa ideia que você falou da carta ser meio enevoada, é justamente para trazer, que nem aqueles livros 3D, para fazer o cara entrar na concepção da carta e trazer um conhecimento através da contemplação. Até para o pessoal que talvez não esteja familiarizado, então, você tem assim, na meditação, você foca num objeto até extrair um sentido daquele objeto. Então, você pega uma carta de tarot, fica olhando e de repente diz, ah, isso aqui é tal coisa. Isso é na meditação, é um objeto aliado à concentração. E na contemplação, por exemplo, você está olhando aquela imagem do estatelado, você está olhando ali o estatelado no chão e de repente ele fala com você, hoje eu quero conversar contigo, vem cá. E daí ele te traz a informação. Então, a ideia dele nesse tarot é que você chegasse nesse nível de contemplação para obter os mistérios maiores dentro do conhecimento do rosacrucianismo. Vou colocar um adendo, se me permite, só um adendozinho. O Klinik, ele ficava cerca de sete dias em jejum, fazendo jejum para poder fazer o desenho das cartas. Então, ele entrava nesse estado alterado, espiritual, para ele poder ter inspiração e aí sim fazer as ilustrações. Eu acho bem bacana pensar nesse processo que ele sintonizava com o divino, vamos colocar assim. Isso. Isso é perfeito. Se você olha o livro, as cartas, as imagens que tem no Museu Britânico, elas podem ser obtidas através do próprio site do museu, você percebe muito essa inspiração divina, que ele escapa do mero conceito artístico da carta. Então, ele vai além nessa leitura. É fantástico essas gravuras aí. Você pode ficar olhando horas e elas vão te trazer informações. Alguém comentou ali, o eremita visto de frente, o mago. Então, você tem assim... Ah, e outra coisa, ele mudou a ordem dos arcanos em relação aos caminhos da árvore da vida. Era isso que eu ia te perguntar. Eu lembro que eu acho que a gente falou isso lá no evento do Tarot, que ele tinha usado a correlação do Sefer Yetzirá, não a da Golden Dawn. Então, ele tinha colocado Aleph Menchim como os... É isso aí mesmo. Ele fez essa outra correlação. Você vê que a sacerdotisa continua com o Guilherme, mas são poucas que permanecem nessa mesma distribuição. E o Weitz justifica, se não me engano, num diário dele ou naquele Shadows... Como que é a biografia do Weitz? Putz, a vida... Sombras do Pensamento, se não me engano, a autobiografia do Weitz? Sombras do Pensamento. É. E aí ele cita que, na realidade, o entendimento que ele tinha no Heider Weitz era relacionado ao princípio da magia. E esse é em relação ao caminho domístico. Ele fala, então, eu não tenho nenhum compromisso em manter a estrutura, que aí até responde um pouco dos arcanos menores, porque ele vai tratar dos mistérios maiores, dos arcanos maiores em essência, e ele muda o número de arcanos maiores com isso, porque ele entende, ele falou, isso aí é uma outra visão, eu tive uma iluminação e a parada é para o outro lado. E daí ele vai nessa linha. É extremamente interessante. E uma outra curiosidade, já aproveitando que o Jean falou da Pâmela, né, Coleman Smith, é que nos arcanos menores ela é muito inspirada pelo Salabusca. Se você pega o Tarot Salabusca, acho que o Jean até deve ter, ele é um colecionador melhor do que eu, ele deve ter aí, se você põe os menores do Salabusca lado a lado com o Heider Weitz, ou o Smith Weitz, Tarot, você vai ver que são quase que releituras daquelas cartas. Uma coisa interessante que o Salabusca, ela aproveitou três imagens do Salabusca principais, centrais. E tem umas coisas porque no Salabusca, por exemplo, o Dez de Paus da Pâmela, no Salabusca são dez espadas, pessoa carregando dez espadas. Então, ela faz até uma referência histórica que a pessoa que está carregando aquelas varas, está levando as varas para queimar um membro da família na fogueira da Inquisição. Ela faz essa referência histórica. Eu acho bem interessante isso. Não, é fantástico. Tem a ver com o teatro também, aquelas estruturas que parecem aqueles posters de peças de teatro da época do final do século. É, algumas eram como se fosse o entorno do teatro. Isso, o entorno do teatro ou como se fosse o palco. Mas ela tem um estilo de traço que é muito dessa época, ele parece muito shakespeariano. Não, e é fabuloso, porque quando você traz essas referências, por exemplo, para o próprio Trínico Weitz, que daí o Weitz rejeita o tarô que ele fez com a Pamela, e começa esse novo caminho, e você vê que, na realidade, é como se o Tarô da Pamela fizesse para o mundo, e esse o Trínico Weitz ele fez especialmente para um pequeno grupo de pessoas, para os eleitos, bem no contexto do rosa-crucianismo. Então, esse tarô não é para ser comercializado, esse tarô não é para ser lançado, é para nós, é para nós. E, talvez, até essa ideia de ser um ensaio, é que a gente não tem todas essas referências, pelo menos eu não tenho, de por que não você ter um templo rosa-cruz com essas imagens in vitrais. Quem nos garante que o trabalho do Trínico não era apenas um ensaio para se transformar isso em vitral? Verdade. O Jean, ele não terminou porque o Weitz faleceu primeiro, quais são os arcanos que não têm? O que acontece? Você tem os desenhos que ficaram como fosse modelos e tem os desenhos definitivos. e alguns dos desenhos eles colocam como não definitivos. Então, como, por exemplo, o Frati mostrou muito bem a disposição na árvore da vida das cartas, mas algumas das cartas que estão ali na árvore da vida não são desenhos definitivos. Não foram, vamos dizer assim, batidos no martelo para o Weitz dizendo, não, essa carta aqui eu gostei na forma que ela está desenhada, que ela está ilustrada, eu quero ela sim. E você sabe que uma pessoa que está dentro desses caminhos, que está dentro desses caminhos, é uma pessoa exigente. O Weitz era um cara que tinha um conhecimento bem bacana, ele foi um tradutor importante de textos místicos, ocultos, e não era qualquer coisa que ia satisfazê-lo. O Goia falou uma coisa bem importante, ele rejeitou o Weitz Smith, ele rejeitou esse parágrafo, porque primeiro que ficou impregnado de uma história que era o final da Golden Dawn. É um tarot que praticamente encerra a Golden Dawn. E ele, quando ele vai fazer esse rito retificado, que o Frater falou da questão do Rosa-Crucianismo, ele vai criar uma espécie, entre aspas, uma nova elite mística. É uma nova elite mística que ele queria varrer qualquer conexão que pudesse ter com a Golden Dawn. Então, esse parâmetro novo vai colocar eles num nível de experiência, tipo, qual foi a ideia bacana do Toth? as cartas serem como portais iniciáticos. Quando o Eich faz o trabalho com o Trinic, ele fala, bom, essas cartas são portais para você mudar, alterar a tua consciência. Você vai ter uma alteração de consciência e você vai entrar em contato com o teu sagrado anjo guardião ou com algo transcendente, por isso que tem esse ar transcendente. inclusive as cartas tentam deliberadamente varrer as sombras delas. Varre as sombras. Não tem sombra. Só enquanto você estava falando e a gente está escutando você falar e olhando a carta da torre e tal, o carinha de cima da torre já começou a cenar ali para mim, a piscou uma luzinha. Parece bem um eremita, faz assim uma coisa bem parece um eremita, é uma coisa ali e tal, parece bem um eremita. Mas é toda uma simbologia que provoca. Você vê que o estado alterado de consciência quando a gente fala, por exemplo, de um enteógeno que você muda a tua consciência em relação às coisas, as cartas têm esse papel de fazer com que você consiga ver coisas que nem todo mundo vai ver. Você vai enxergar detalhes, vai enxergar nuances que não é todo mundo que vai ver. E como o Bocoya falou, ele sinalizou muito bem, se você está fazendo um trabalho de meditação com as cartas, você está entrando num novo nível de percepção. Agora, tem que lembrar, é misticismo. E é uma coisa que é bem diferente daquilo que é traçado em Telema, que é traçado no Tote. Então, não tem, assim, nenhum tipo de desconexão com o cristianismo. Vocês viram ali muita coisa cristã, inclusive citações, assim, de forma subliminar, direto ou subliminar, da Bíblia. a Arca de Noé, o simbolismo da Cruz, a Estrela de Davi, incorporando esses elementos. O Santo Graal. O Santo Graal. São histórias, porque a Inglaterra, vocês têm que lembrar o seguinte, a Inglaterra, nesse período do início do século XX, as editoras, elas eram predominantemente católicas. Predominantemente católicas. Existia um investimento empresarial e um investimento da igreja. e como é o início do século, tem aquela reminiscência da Revolução Industrial. Então, as editoras começaram a se equipar e elas começaram a publicar uma série de livros, como, por exemplo, as Crônicas de Cretien de Troas, da saga do rei Arthur. Esses elementos, eles são incorporados, de certa forma, de forma mítica, simbólica, às cartas e ganham esse status, né, a partir da arte que é concebida. Então, é interessante a gente alinhar toda essa concepção com uma forma do EIT. O próprio EIT coloca eu estou me redimindo com esse bará. Estou me redimindo com esse bará. E aí, é interessante, você citou aí essa questão do graal, né, do ciclo do graal, da leitura, e que ele faz justamente... O EIT, para quem não sabe, ele tem um livro dedicado única e exclusivamente à pesquisa do Santo Graal, né, e a esse período. Inclusive, esse livro é citado pelo René Guénon naquele outro livro Símbolos da Ciência Sagrada, um livro de capa verde da editora Pensamento, ele faz referência ao EIT como uma grande pesquisa em relação ao Santo Graal. e no Smith-Weight-Tarot, o naipe de espadas e de copas conversam para encontrar o mito do graal. Ele faz esse resgate aí. Então, é... E aí, até a meu ver, tem uma coisa bem legal, eu estava até pensando aqui, eu e o Jean fazerem o volume 2, né, a revanche, de fazer uma versão do Crowley versus os Weight velhos, porque, para mim, durante a vida, ambos foram grandes mentirosos. Tanto o Crowley como o Weight mentiram muito, principalmente em relação ao que eles sabiam e mais ainda ao que eles não sabiam. Só que, se você pega as obras finais do Crowley, o Tarot de Tote e o Magia Sem Lágrimas, por exemplo, e do Weight, o próprio trabalho do... esse trabalho do Tarot Trinic Weight, você vê que daí, nesse ponto, eles parece que enxergaram, tiveram uma visão. Então, parece que... A gente está acostumado a ver Crowley e ver o Weight achatado. Então, quando você vê o Weight, a impressão que dá é que tudo nele se remeteu ao Golden Dawn. Mas não, ele foi Rosa Cruz, ele foi maçom, isso foi em períodos diferentes da vida dele. o próprio em relação do Crowley, o Crowley entra e ele era fã zoca do Weight quando era jovem, que ele pega aquele livro Black Magic do Weight, depois que vem as tretas, depois, então, o Crowley faz o Tote para tentar refutar o Weight. Então, tem toda uma cronologia aí que mostra a evolução desses dois personagens. E, quando você vê um trabalho como o S. Ebden de Century e o Tote e também o Magia Sem Lágrimas, você vê que o Crowley está muito mais manso, o Weight está muito mais manso, parece, a meu ver, parece que o Weight leu esse perigo do misticismo e disse que o Crowley está certo em algumas coisas, né? Eu tenho que rever e talvez o próprio Crowley dissesse, pô, com esse tarô você chegou lá, entendeu? Acho que no final da vida se tivesse oportunidade talvez eles fossem grandes amigos, né? Porque daí já amaciou o couro. E é uma visão que a gente não vê. Eu vou falar uma coisa importante também, eu acho que o grande fator influenciador de dissidência entre o Weight e o Crowley foi o Macroey-Metros. Eu acho que esse cara meteu o dedo onde não deveria, a gente tem que lembrar que as ordens iniciáticas foram constituídas de grande elite da sociedade, principalmente ali a da sociedade inglesa, e eles tinham muito interesse, principalmente o Macroey-Metros, totalmente financista, entendeu? Ele tinha interesse no dinheiro do Crowley. Sabe que o Crowley tinha uma herança boa, tinha... Entendeu? Então, ele foi assim, ele tirou, de certa forma, o poder do Weight, e enfraqueceu a ordem. A partir do momento do enfraquecimento da ordem, que ninguém mais já se entendia, um falava já, com o outro entendia como Jaboticaba, não tinha outro destino se não terminar, que ninguém mais estava se entendendo. E aí ele ficou, o Weight ficou, ele entrou numa depressão, nesse período final do término da Golden Dawn, ficou um tempo fechado, quando, em 1915, 1914, 1915, ele começa a voltar, ele ficou praticamente três a quatro anos fechado. Ele passou, o que a gente chama no Rosario, noite negra da alma. Ele passou pela noite negra da alma. E esse período que ele ficou mal, ele fala, eu preciso me redimir com tudo aquilo que eu agreguei, que eu aprendi, eu preciso agora fazer uma transcendência desse processo. E aí ele conhece o Trinic, porque o Trinic, ele já lia alguns textos do Weight. E o contato do Trinic com o próprio Weight foi uma coisa assim, entre aspas, meio casual, porque o Weight era um frequentador de igrejas. E quando eu vi o Trinic lá fazendo os trabalhos dele de ilustração, esse é o cara, esse cara eu quero para fazer ilustração do meu baralho, entendeu? E chamou ele para a ordem lá, que ele tinha acabado de fundar. Aquele grupinho fechado, que é bem fechado mesmo. E ele não deixava todo mundo entrar, não. Porque, diferente da Codendal, que todo mundo tinha grana e podia entrar, essa coisa toda, no caso, ele quis fazer uma coisa diferente. Vai entrar a turma que fala uma língua pelo menos parecida com a minha. E é o ideal do rosacrucianismo, né? Grupinhos de meia dúzia. Tanto é que, se você ler os sinceros renatos, diz lá, os membros serão desconhecidos, ninguém vai saber quem é quem, vão se reunir talvez uma vez por ano, pelo menos, para conversar, só que ninguém sabe quem era quem. Então, era grupinho, panelinha de meia dúzia. O rosacrucianismo não foi feito para ser uma ordem com templo de 500 pessoas, era templo de 10, 20 e ponto. E o EIT levou isso a ferro e fogo. Sim. Inclusive, para quem não sabe, só um pouquinho, aquele livro, o Simbolão, me permita pegar, só antes de você falar. Vai pegar. O Simbolão aqui, o Símbolo Secreto, que a Mónica publicava pela editora Rennes, esse livro é a publicação desse grupo do EIT, que é do Trinic EIT. Esse livro nunca foi da morte. Esse livro é oriundo deste grupo, dessa fraternidade do Rosacruz, pertencente ao EIT. Pronto. Bem, pode falar. Não, eu só queria lançar uma questão aqui que deu para observar nesse tarot que você apresentou para a gente, que você comentou até na ausência de sombras. Isso é significativo não só no desenho, mas como símbolos das sombras, né? Parece que é um tarot exorcizado, como alguém comentou aqui no chat. você falou de remissão e tal. E o que a gente sabe da sombra é que quanto mais você nega ela, mais ela se fortalece. Eu queria saber se isso teve algum efeito na vida do EIT, se talvez tenha sido por isso que o baralho não foi para frente, se você estudou alguma coisa nesse aspecto. Olha, o EIT faleceu insatisfeito. Ele nunca engoliu a forma que o término da Golden Dawn aconteceu. Ele nunca engoliu aquilo. Ele mesmo fala, tem um dado momento que ele comenta que ele não estava numa ordem, ele estava num banco. Eu estou num banco, eu não estou numa ordem. E isso é complicado porque o EIT, ele começa a vida dele traduzindo textos e livros antigos que ele encontrava em Cibos, em Vila Livrarias, enfim. E ele resgata, inclusive, metodologia do tarot. Uma metodologia que ele resgatou foi a cruicéltica, o pessoal chama de cruicéltica. A cruicéltica é um método construído a partir do resgate do próprio EIT. Eu acho interessante isso porque alguns métodos têm uma construção totalmente mística, esotérico ou oculta. Se vocês pegam o José Fopeladam, a metodologia que hoje, o método do José Fopeladam é um método totalmente diferente daquele que é original, que tinha o juiz, tinha uma sentença e a carta central que era a quinta era a soma das quatro. Não era uma quinta carta. E somente maiores, né? Só maiores. Somente maiores. Você não tinha como somar a quinta carta dos menores, apesar de que existem pessoas que ousam fazer isso, né? Mas eu acho mais importante pensar que o EIT, ele ficou frustrado, que apesar dele ter ganhado fama com o baralho dele, tá? Ele sentiu que ele não tinha mais o espaço que ele queria dentro do ambiente místico-esotérico. Ele, de certa forma, aquela implicância que o Crowley teve com ele, aquele que lançou aquele Dead Weight, o peso morto que era brincadeira com o nome do EIT, que ele fez uma paródia, né? Espalhou para todo mundo que o EIT tinha morrido. Isso, gente, mostra que ficaram mais marcas. Se vocês pegaram as fotografias do EIT novo, o olhar dele e o olhar no final da vida dele, você vê o olhar transtornado. Ele ficou totalmente transtornado no final da vida dele, tá? e ele falou assim, poxa, eu queria que o baralho que fosse, de repente, aquele que fizesse a marca, né? As pessoas que estavam mais próximas a mim, fosse, de repente, o Trinic. Mas ficou o EIT, enfim, é o que se popularizou e o que se tornou a linha inglesa, a linha principal. Entendeu? Então, me acham muito... Eu tenho a impressão que esse baralho não é assim, tipo, é para todo mundo. Se a gente fosse falar vamos publicar e põe essas ilustrações, ele não ia, tipo, vender absurdos. Ia ser assim, você falou, 250 cópias, 500 cópias, talvez, mas ele ia ficar no lixão. Se tivesse um financiamento coletivo naquela época, ia dar certo, mas é aquele nicho do nicho, né? Mas aí, senhores, devo lembrar que se cumpre a profecia de Tote para o tarot, né? Segundo a lenda. Vamos ocultar a sabedoria divina no vício. Então, o que sobrevivi não foi a bênção. Não foi o tarot versão bênção, foi o tarot versão vício. Esse é o que sobrou. Olha, eu acho que uma das grandes questões que envolve as pessoas que, durante o período do século XIX para o século XX, essas pessoas que produziram baralhos ou que, pelo menos, idealizaram baralhos nesse período, não foram muitos, foram alguns, a gente cita aí o Papus, a gente cita o próprio Ace, a gente cita o Crowley, parece que a Blavats ensaiou também, construiu um baralho, mas não deu certo. Houve uma tentativa, o Paul Foster Casey, ele parece citar o Trini que tarou numa das obras dele, parece citar, eu me lembro qualquer coisa também nesse sentido. né? Então, o Mebs, que a Elinine está falando aqui, é uma das coisas que é importante a gente levar em consideração, porque o tarô, quando está atrelado a uma ordem, é diferente quando está utilizado puramente para divinação. Você estudar tarô por uma ordem é uma coisa, você estudar tarô por uma linha aleatória de divinação é outra, totalmente diferente. então eu falo assim, é muito importante para, por exemplo, o Goia faz, ensina o tarô de Tote, ele ensina dentro dos preceitos de lema, ponto. Ele vai dar a concepção do Tote dentro dos conceitos de lema, mas eu já vejo muito curso por aí de Tote que não tem esse conceito. É uma interpretação como fosse qualquer baralho comum, entendeu? E é lembrar, linha francesa até o tarô no século XVIII começar a ser utilizado, na concepção divinatória, começar a ensaiar, ser utilizado como instrumento divinatório, ele era jogo. Tanto que uma pessoa agora recentemente veio me perguntar se eu ensinava curso de tarô, tarô de mantenha. Falei, mantenha não é um tarô, ele é um mikiate. É um baralho, além de 78 arcanos, tem 110 cartas, entendeu? Então tem que pensar nessa questão de como as coisas são concebidas, porque todos os baralhos divinatórios foram formatados segundo a cabala, associação com as letras hebraicas, depois com a astrologia, com mitos e tudo mais. Então, todo mundo que quer aprofundar o baralho tem que mergulhar na história e na linha dele. Porque, pô, estudar Tote por Tote, estuda Marcelia. e o Paul Martor, quando ele vai resgatar o tarô de Marcelia, se vocês pegarem o livro Tarô de Marcelia, tradição e história, vocês vão ver que os arquivos menores não tem nada a ver com a linha inglesa. Nada. É tudo cartomancia francesa. É uma das linhas da cartomancia francesa. Então, vocês veem que é uma outra... quando eu estava fazendo o livro de tarô, a gente falou assim, peraí, então eu não vou falar o que o Debi acha. Eu peguei tipo 60 tarólogos e falei o que cada um acha e as palavras-chave. E você percebe que a galera inglesa tem uma gama de palavras-chave e a galera francesa tem uma outra gama e os russos totalmente separados. Porque o Mabes ele vai na contramão da parada. E para ele ele começa nos 10 de moedas e vai subindo. E fica pior quando você entra na linha italiana. Porque a linha italiana ainda tem a influência também de algumas similas. Um outro tipo de baralho. Então você vê que tudo se mistura. Lembrando o seguinte, que esse tipo de interpretação das cartas é só saber do que é conceito porque algumas cartomantes escreviam o significado das cartas no baralho. Entendeu? Essa coisa que eu acho mais linda, mas na verdade é para a gente. Porque você pega aqueles caras que são leigão. O cara acabou de entrar no mundo esotérico parece uma salada de fruta. Se você pega o ateu e ele vai olhar e fala olha aqui tem quatro livros de tarô e cada um fala uma coisa. Como é que isso pode ser ciência? E porra, na verdade a gente está estudando biologia entre aspas. Porque quando tem aquelas raízes dos animais e já separou tanto que você precisa ter aquela noção de falar cara, tem que ter essa visão histórica que você acabou de passar. Porra, italiano é isso aqui. Você tem que ter por que é isso aqui? É uma linguagem. Como você estudar português, coreano, árabe. Cada um é um símbolo, mas cada um tem a sua estrutura. é isso que eu vejo que os iniciantes não pegam. Eles querem como se fosse uma papa tudo misturada e aí não conseguem chegar nessa beleza que a gente enxerga no tarô. Eles falam assim pô, já sei que você coleciona a tarô. Para que você vai ter 300 tarôs diferentes e tem tipo quatro tipos? E aí eu olho para um negócio desse e falo mano, cara, você não enxergou a beleza da coisa. Viu, Marcelo? E aí tem outra coisa interessante que a gente não pode esquecer que o tarô evolui com a história humana. Então, à medida que a história evolui, o tarô evolui. Então, você pegar um tarô feito no século XXI, se ele retrata apenas a realidade lá da Idade Média, ele pode ser um tarô temático, mas ele já não vai estar atrelado necessariamente ao século XXI. Então, você vai ter mudanças, que nem o próprio Crowley quando ele propõe o El no julgamento, que ele diz não, já houve o julgamento, nós já estamos numa nova era. Então, ele está demarcando um período histórico. A gente não pode esquecer isso, a carta da morte com aquela figura que remete à peste negra e tudo mais. São períodos históricos, então, cartas foram sendo agregadas, alteradas, a importância de certos naipes também se troca ao longo da história. então, o tarô é uma evolução histórica. E, de novo, você não pode ver a coisa achatada, você não pode ver tudo num plano só. Existe uma cronologia e ela é importante para você fazer esse estudo. E uma observação importante também feita em cima do que o Goia falou. Você tem hoje alguns pesquisadores que, pessoas que publicam o tarô, a Lua Scrabeu, a West Games, a Léo Lim, a Fournier, a Guemília, tem algumas editoras importantes. A Down Negro é uma das editoras que publica tarôs de jogo. Ela mantém a linha de publicação de baralhos lúdicos de tarô. Ela mantém principalmente os baralhos lúdicos. Se você pegar, por exemplo, artistas que são artesanais como o Robert Michael Place, que eu considero um dos grandes mentes, o Michael Place, ele foi influenciado pelo Trinic. Ele foi influenciado... Vocês vão ver traços do Place que fez o Alchemical Tarô, o Buda Tarô, o Vampire Tarô e outros. Vocês vão ver traços do Trinic nele. E você tem agora o recém falecido Menegase, daí o Meneghello, que traz uma estrutura, que trazia uma estrutura de tarôs artesanais. Ele fazia um sistema artesanal. um sistema de corte de lâmina em máquinas manuais. Não era nada industrializado, era tudo feito na guilhotina manual. E isso, ele tinha uma loja... Eu tenho alguns baralhos do Menegase, maravilhosos. Ele resgatava o baralho de história e fazia outros. E tem o Bert, né? O Bert é o cara que hoje também faz um trabalho artesanal com a esposa dele. Então, são pessoas que no mundo estão se tornando raras. porque se você tem um mercado que você já não olha para isso, porque quantas pessoas conhecem o Trinic, né? E as pessoas olham, por exemplo, para um tarô da Hello Kitty, a gente pensa que o mercado se tornou esquizóide na sua concepção, porque o editorial é vender. As pessoas vendem qualquer coisa hoje com o nome de tarô. Oráculo Bellini. O Bellini, tá? Que é o Marcel, que foi o mago que criou o Bellini. O Bellini deu o nome ao baralho porque resgatou. Porque o baralho tinha que ir no esquecimento. Mas ele tem o tarô de Bellini. Todo feito à mão. Os desenhos são meio esquisitos, mas se a gente comparar com o Marcelo, a gente leva em consideração. Entendeu? Alguém perguntou também a diferença entre Tote, entre Marcelo, entre... Perguntou sobre o Eite. Eu acho que alguém perguntou isso. Eu vou falar basicamente o Segui são linhas de tempos, como o Pauia falou. É tudo vindo em relação à época. O tarô da Wade Smith é um tarô que vem coroando com a Revolução Industrial. É um tarô que vem com o processo de expansão elétrica na Europa. Então, tem toda essa realização acontecendo ao mesmo tempo. E a própria Pamela, ela tem um componente histórico por influência do pai. Porque ela viajou por todos os lugares. Ela é jamaicana, mas ela foi parar na Inglaterra, ela foi para as Américas. Ela pegava e lia. Quando o pai estava trabalhando, ela ficava sentadinha com livros de enciclopédia no colo. Então, todas as cartas que você... Vocês se lembram do Seja e Paus, por exemplo, do Wade Smith? Ali você tem Dante Alighieri sob um cavalo. Porque as pessoas sabem que o Dante Alighieri era um político. Era um cara que fazia preleções em praças. Ele subia em cima do cavalo e ficava fazendo lá o discurso dele em paça pública, entendeu? Então, por lá da varanda, parece propaganda do Estorão dos Vingadores. Exatamente. Chega num ponto que a gente está perdendo, na verdade. Qual é a minha preocupação? O Goianão, o Deldebre, falou uma coisa interessante. Ele falou assim, são quatro baralhos. Só que tem aquela questão sim. O símbolo do tempo, a visão cultural, cultural. Qual é a ótica cultural? Quem faz o baralho, às vezes, força o mito ou a imagem em cima da carta. E isso é uma coisa problemática. Quem é que vai fazer como a Pamela, que ficou cinco anos ali num debate ali com o Crowley, para desenhar o Tote? Quem é que faz isso hoje? As pessoas fazem um desenho e no próprio ano estão ali, logo lança o baralho e acabou. Não tem mais essa coisa de elaborar, de estudar, de pesquisar para chegar naquela estrutura. Nós hoje reproduzimos imagens. Você vê muito a tarot autoral que sai principalmente lá no Escarabeu que os desenhos são maravilhosos, mas você vai olhar e eles não têm absolutamente nada de novidade. É tipo mais um louco, mais um mago, só que o cara pôs o estilo dele. Então, eu acho válido. Na minha opinião, eu acho que como professor de História da Arte, eu acho que deveria fazer parte do curso de Belas Artes. Então, para você se formar desenhista, pintor, alguma coisa de Belas Artes, você deveria ter que fazer um tarot em algum semestre. Porque eu acho uma coisa que é muito prática nesse ponto. Mas você percebe que é o cara que não tem interesse. Ele quer a grana, ele desenha para caramba e ele vai fazer um tarot que a Lois Carabell vai pôr no mercado e vai vender porque é lindo e é isso aí. Mas o cara não é um ocultista, não é um hermetista ou alquimista. Não é um pensador do tarot. Não é um pensador. Você tem a diferença entre o artista gráfico e o simbologista, entendeu? Se você tem um simbologista como, por exemplo, o Deodébil, ele lança baralhos. Mas o Deodébil está dentro do mundo simbólico. Ele vai lançar porque ele já sabe. Agora, um cara que não tem conhecimento, ele pode deixar desejar. E essa é a questão. porque se o cara simplesmente olha um outro baralho e fala assim, essa imagem eu posso encaixar aqui, tem baralhos que você simplesmente não consegue identificar as cartas. São lindos. Tarot de Clint é arte pura. Mas você olha para algumas cartas e você não identifica o arcano. Se você não olhar o título e o número ou o número, você não identifica. É do fundamento da carta. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que o mais importante nessa história toda o Modrone do que é uma linha do Visconde Força que a Eliane está falando. O Visconde Força, por exemplo, ele tem três edições. A gente conhece quatro, cinco edições do Visconde Força. E o Visconde Força, ele é um tarot. Se fosse hoje converter o que foi na época cobrado, seriam 150 mil reais, mais ou menos, para fazer um baralho daquele. Mas por que o cara cobrava alto? Primeiro, porque ele ficava cego e intoxicado com as chingas. O cara não tinha nem como... É tudo a luz de vela, a gente tocha para desenhar aqueles baralhos. Você imagina, o cara ficava cego. O baralho, né, também. O baralho, né, também. O baralho, entendeu? Aí você pega, por exemplo, o Trinic, que o Trinic é uma experiência mística. Ele já deixa, ele transcende, ele sai daquela coisa da concepção do ideal, do símbolo e entra no aspecto, vamos dizer assim, transcendente, petafísico do símbolo, que é uma outra forma de expressar o símbolo. Entendeu? Eu vejo assim, é como se você pudesse fazer com que uma tribo do interior da África, uma tribo, uma aborígene da Austrália, concebesse um tarô. Eles iriam conceber um tarô com a alma deles, com a visão religiosa, espiritual e transcendente deles. Eles não vão ficar preocupados, vou colocar esse símbolo aqui, isso aqui está ligado a isso aqui, simplesmente vai ser espontâneo. Entendeu? Eu acho que é bacana a gente discutir isso, porque assim, a beleza não pode transcender o símbolo. O símbolo, a gente não pode botar, por exemplo, pendurado correndo. Não dá para botar um pendurado para fazer uma maratona de São Silvestre, entendeu? Eu estou vendo que a coisa está descambando para um nível em que cada vez que a beleza, ela cresce, tem um crescente na linha. Eu fiz uma exposição em português falando sobre isso. Símbolo versus arte. A questão da arte, da concepção gráfica do baralho e a parte da linha simbólica declinando, caindo, caindo cada vez mais. Vai chegar o momento que a gente não vai mais identificar as cartas. Isso é um pouquinho a função da evolução, por exemplo, na própria natureza. Vamos supor, sei lá, o Ulisses desenha para caramba, aí ele vê o tarô do Goya, que é outro desenhista que é lindo. Aí o Goya já mudou um pouquinho. Aí você vai o Jefferson, ele olha e fala, caramba, esse desenho do Goya, aí ele tenta imitar o desenhista que o apresse. E aí ele já muda um pouquinho. Ele fala, ah, deixa eu colocar aqui essa sambambaia aqui no... Daí o outro cara, tipo o Ricardo, vai olhar e fala, pô, esse cara desenha muito. E aí ele colocou a sambambaia, deixa eu pôr umas bolinhas de árvore de Natal na sambambaia. E aí você não percebe. Se você for acompanhando devagarzinho a linha, você não vai perceber essa mudança, mas um cara de fora, a hora que você vai pegar esses dois tarôs e falar, sei lá, 50 anos de diferença para agora é muita coisa. Pensa nos tarôs de 2040. O quão distorcido ele vai poder estar para os nossos olhos? Se não tiver um Robert Clay... A pessoa que vai estar em 2040, ela não vai saber. se não tiver um Robert Clay, se não tiver um Bert, se não tiver um Benegás no mercado, vão ficar complicados. Um exemplo é das xilografuras do tarô Marsella, do tarô francês. Quando um artista, um cartier, passava as tábuas xilográficas para outro, essas tábuas já estavam gastas e apinhadas de tinta. O cara tinha que ver o desenho ao contrário para fazer o desenho dele. É uma estampa, né? Então, o desenho tá assim, é o contrário na madeira. É um carimbo, né? Quando ele via aquele desenho, por exemplo, do Eremita com a lanterna, na verdade, ele entendia que era uma lanterna, uma ampulheta. Aí o cara via uma ampulheta... Não, não é uma ampulheta, é uma lanterna. A transformação do rei Midas com orelha de as no alto da roda virou uma esfinge. É tudo releitura simbólica, símbolos migros e tem plasticidade. Mas o problema é você perder um pouco esse fio da meada. Será que o processo de evolução não tem a ver com essa... Se a gente for pensar nessas variações como mutações e na eficiência dele como um oráculo, como uma prova de vida, assim ele vai continuar sendo reproduzido, será que não seria bom essa multiplicidade de criatividade em cima do tarot? A criatividade deve existir, mas você nunca vai colocar, por exemplo, uma cruz cristã, ela vai ser sempre uma cruz cristã. Sim. Você não vai usar um outro elemento para poder denotar uma cruz cristã, por exemplo. A questão é onde essa cruz está. Se você coloca ela em determinado lugar, ela vai representar uma coisa. Num vidro, ela é remédio, numa ambulância, ela é um transporte para o hospital, num alto e um templo, uma igreja, no chão, um cemitério. Então, depende de onde você coloca essa cruz. Entendeu? Mas será que se ela estiver no lugar errado, esse próprio baralho não vai acabar morrendo com o tempo? Eu não sei se ele morre, não. Porque os baralhos continuam sendo reproduzidos, os antigos continuam sendo reproduzidos, e os antigos continuam fazendo sucesso. Eu acredito que nunca o Ete vai morrer, nunca o Tote vai morrer, nunca o Marcelo vai morrer. É isso que eu quero dizer. Será que esses baralhos que mudam as posições das coisas, que criam símbolos do nada, será que eles vão ter essa prova do tempo que passou os baralhos que prestam? As pessoas vão ter que estudar, porque o problema é que a gente está numa fase fast food. As pessoas querem aprender rápido sem olhar o símbolo. E outra, a gente não pode esquecer que depende também da mensagem que você quer passar atrás daquele símbolo. Se você faz um símbolo vazio, ele não vai ter mensagem nenhuma, então provavelmente ele cai no esquecimento. É o que eu acredito. Como qualquer filme, por exemplo, você pega aí Matrix e suas cópias Sessão da Tarde, você vai ver por que Matrix é um filme relevante e outros não, dentro da mesma temática. Por exemplo, quando eu pego, que nem é, eu estou desenhando o meu próprio tarô, e quando eu coloco a carta da arte, da arte não, do ajustamento, no fundo dela, eu coloco a tabela da União Enochiana. Só que está desenhado de tal forma que quando você olha a figura do ajustamento, ela está crucificada, porque ela está em cima da cruz da União. Só que a mensagem, aí você diz, pô, o Goiá botou um símbolo cristão ali. Não, a mensagem ali está muito clara, que na realidade, primeiro, que a cruz da União não é uma cruz cristã, ela representa uma aresta de uma pirâmide. E aí, segundo, que você vê, que eu quero colocar aí é justamente o quanto você é influenciado pela cultura ao teu redor. Que mesmo o cara que é pagão hoje, ah, eu sou pagão de carteirinha, eu bato em freira na rua, tal. Quando esse cara pega a carta do ajustamento, ele olha e diz, tem uma cruz aqui. Então, você não aprendeu nada, velho. Que aí entra nisso que o Jean Cargo falou, o cara não se deu ao trabalho de estudar o que está por trás disso. Ele só está vendo o aspecto aparente, o aspecto exotérico e não o aspecto exotérico da carta. Exatamente. O comentário da Eleni, ela fala assim, por exemplo, o place para comprar tem que ser agora somente na mão dele, que não é mais feito em larga escala, como os produzidos na China, da US Games, por exemplo, que perde até a tonalidade. E aí tem outro perigo, a pirataria. Se você colocar um white smith original do lado de um pirata, até as cores são diferentes. Totalmente. A China, grande produto, a China, o mundo deu um tiro no pé. Quando eles levaram as editoras para fazer os baralhos na China, eles pegaram os originais e começaram a piratear. Entendeu? E você descobre que o baralho é pirata por duas razões. Primeiro, ele não vem com o SBN às vezes na caixa, não vem às vezes com o manual e a carta, meu amigo, parece papel higiene. Você pega ela e parece que vai desmanchar a mão. E cores totalmente opacas. Não tem várias... As cores... Se você pegar uma carta... Olha, a cor mais difícil para fazer doce lâmina é violeta. Ou violeta ou roxo. Dificilmente alguém consegue imprimir todas as 78 cartas com a mesma tonelidade de tom roxo e tom violeta. Se for na mesma folha, legal. 20 cartas na folha. Na seguinte já mudou o tom. Porque ela é uma cor que varia com o calor da imprensa, da prensagem. Se eles mudarem um pouquinho o calor da prensagem, o tom de violeta ou roxo já muda. E aí tem gente que eu compro o baralho, ah, eu estou vendo esse baralho aqui, ele é raro, mas ele não me serve porque as cores do doce não estão diferentes. Eu já comprei alguns baralhos assim. Já comprei alguns assim. É, a Bárbara está colocando que os italianos também super orgulhosos não vão deixar morrer a tradição. É, no que depender da gente, a gente também não vai deixar, não. Não, nós estamos aqui para fazer firme e forte a continuidade do símbolo. O que é legal do ocultismo, do misticismo, essas duas vertentes que surgiram aí, que renasceram no final do século XVIII para o século XIX, que renasceram de fato, elas renasceram, estou falando do ponto de vista do baralho, resgatam histórias que estavam esquecidas. Elas vieram no tempo certo, elas vieram no momento que estava havendo exatamente essa produção de máquinas, entendeu? Então, é fundamental que as pessoas mantenham a história. Não deixe de estudar a história, entendeu? O Delberto não publica uma enciclopédia de não sei quantas páginas à toa. Tem que ler, gente. Tem que saber, tem que resgatar. O Goia publicou dois volumes sobre o Tote. Tem que resgatar. Isso tem que ser preservado, gente, porque vira bagunça, vira uma bagunça. O mercado editorial hoje só quer vender. Não tem mais compromisso com a imagem, com o símbolo, não tem mais. Entendeu? É vender o que está na moda. Tarô de série, tarô de filme, tarô do rock, tarô de não sei o quê. Estou vendendo. Vai seguir os livros de autoajuda, vai ser o tarô do foda-se. Você sabe que eu sou muito implicante com o tarô do Osho. E eu sempre falo, gente, o tarô não é um tarô, é um uracro do Osho. Eu não consigo ver ali um tarô de fato. Entendeu? Então a gente tem que se separar, senão fica aquela história que o pessoal fala assim, floral de golfinho. Pô, a palavra floré é flor. Por que tu botou o golfinho na história, cara? Vai plantar golfinho no quintal, pô? Floral de golfinho quântico. É tudo. Eu invenciono isso de moda, que quando você vê, aí quando o estudante vai chegar para mim e falar assim, Jean, eu quero aprender tarô mitológico. Eu falo assim, olha, tarô mitológico, para você poder ter uma noção mais profunda, leia a mitologia. Não leia só, não aprenda só o tarô mitológico, leia sobre o mito. Até porque de tarô mitológico existem oito greco-romanos, oito, com disposições de mitos diferentes para as cartas. Entendeu? É importante a gente pensar sobre isso. Acho que essa história do trínico veio bem a calhar para a gente poder discutir esse assunto. É fantástico. Eu já te agradeço. Foi a colocação espetacular. Eu vou deixar os links que você colocou, o pessoal que está assistindo a gente, os links das imagens e tal, estão tudo aqui na descrição. E só falta uma pergunta mais importante, Jean, como é que a gente te acha? Bom, o meu site é www.taroterapia.com.br, taroterapia tudo junto, uma palavra só, sem dobra do T. Nós temos aí o Facebook, facebook.com.br taroterapia, e tem o Instagram, arroba Jean-Carlo Quintinid, que é o meu nome, que vocês podem consultar também nos caracteres para vocês poderem ter uma... Outra coisa que eu quero agradecer também muitíssimo o Goya por ter vindo para prestigiar vocês todos. O Goya veio aqui, o Goya tem muito carinho por ele, a experiência que eu tive com ele aí, com essa gravação do DVD, foi incrível, tá? E ele deu muita força para mim, porque na época, quando eu fui fazer esse trabalho com ele, a minha filha tinha acabado de ser atropelada. Então, o Goya foi uma âncora, o Goya lembra disso, que eu fiquei muito emocionado no final da apresentação da peça. e o Goya, como é piscino como eu, ele entendeu e ele deu uma ancoragem boa naquele momento e foi excepcional, me ajudou bastante. Eu agradeço muito ao Goya. E agradecer a vocês pela paciência de estarem até agora, quase 20 para as 11, nos assistindo. Obrigado mesmo. A galera gosta muito. Eu lembro quando a gente começou assim, pô, vamos fazer a segunda temporada, assim, você viu, esse formato é bem mais legal, porque aí a galera faz pergunta, comenta também, acho que fica muito mais produtivo. Olha, eu vou dar uma... eu vou falar assim, quem que vocês querem ouvir de novo? Da galera, ah, chama o Goya. Eu posso dar uma dica aqui, uma sugestão, o Del Débio. A Helene Bianconi, que está aqui nos assistindo, ela é uma especialista em Sibilas. É uma pessoa que merece ser chamada para ser entrevistada. Ela é muito fera em Sibila, muito, muito fera. Chame-a que vocês não vão se arrepender. Já está convocada, ela está assistindo, está na mensagem lá. E você ainda está dando curso, não está? Como é que está na pandemia? Assim, quando a gente começou a gravar essa parada, 270 episódios atrás, começando, agora a gente só aprendeu as letras gregas, por enquanto, né? Então, você que está assistindo a gente no futuro, a gente vai entrar em lockdown de novo, daqui a pouco. Vai começar a assistir de novo. Não duvido, não duvido. E como é que estão os teus cursos? Olha, eu vou dar um curso nesse sábado, do Oráculo Bellini, contando a história do Bellini, do Marcel. Vou contar a história de como surgiu o baralho, qual foi a sincronicidade entre os dois. É um baralho astro-cartomântico, ele é totalmente baseado em conceitos da astrologia clássica, tá? Trabalha em cima dos sete corpos celestes principais do Sol e Saturno. E ele é fantástico, porque ele foi todo um baralho desenhado à mão e reproduzido. Quem tiver acesso ao Oráculo Bellini, gente, o Tarot de Bellini e o Oráculo Bellini é o melhor papel que eu já vi na minha vida de impressão, de coloração. É lindo. A caixa do Tarot de Bellini é veludo, alto, luz, dura. É um negócio assim, é uma obra de arte. Uma obra de arte. Vale a pena vocês conhecerem. Você está gravando esses cursos, porque a galera que vai estar no YouTube, ele pode estar assistindo a gente daqui a um ano e tal. Eu pego com você os cursos do Janssens, vai estar o link aqui embaixo na gravação. Olha, o Espaço Merkaba é www.espaco.com.br É nesse endereço que vocês podem acessar ou arroba Espaço Merkaba ou Espaço Merkaba no Instagram, que tem o anúncio lá do curso. Fantástico. Fratergóia, eu sei, como é que o pessoal te acha? Então, me acha pelo círculo www.ch.org.br, Fratergóia no Instagram, no Facebook e Twitter também. E aqui, só aproveitando para também devolver a gentileza para o Jean, nós temos uma química muito boa ali juntos, inclusive a gente fez quando gravou o DVD, nós fizemos uma série de fotos super memoradas, trailers e tudo mais. E assim, a gente conversa muito bem. Acho que a gente tem uma formação relativamente parecida em termos de simbolismo e ocultismo. e até, vou falar aqui, Jean, a gente está planejando fazer alguns trabalhos juntos com o próprio Tarot, fazer um curso de quatro mãos para o pessoal. Então, fiquem ligados que vão surgir novidades dessa dupla, Batman e Bob. Então, a gente vai fazer e, e realmente, veja, às vezes, eu e o Jean temos também uma diferença de data de aniversário, acho que dá dez dias, é isso? 17 de março. Exatamente, dois piscianos, e para quem acha que pisciano é tudo fofinho, lembre que tubarão também é peixe. Então, estamos aí e a gente, realmente, assim, eu sempre digo para as pessoas, desde quando eu comecei a dar aula de Tarot, sobraram pouquíssimas pessoas no Brasil com a mesma carga horária, digamos assim, e uma delas é o Jean. então, prestigiem os velhos do Tarot, prestigiem os novos, né? Mas, eu acho que é importante a gente começar, sabe, Deodébio, já falei contigo nisso aqui em outros momentos, é valorizar o artigo nacional. Nós temos grandes pensadores, né? Você tem tido um papel fundamental de aglutinar esse pessoal todo e contribuir com tudo isso, de uma forma ou de outra, seja com conteúdo, seja com os projetos, né, de captação de recursos e tudo mais. Então, gente, para quem está ouvindo, nós temos pessoas aqui feríssimas caríssimas que merecem o espaço, merecem ser vistos, tem gente que está vindo na nossa cola, né? Nós somos deuses do velho panteão, mas existem novos deuses chegando aí, né? Então, valorizem o artigo nacional, porque nós temos muita gente boa que merece uma janelinha e não é só ficar lendo o livro importado, né? Estudem os importados, mas estudem também os nacionais, né? Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que falam com propriedade sobre um tema, com a desenvoltura que o Jean, por exemplo, fez hoje aqui? Então, a gente não pode deixar isso passar batido, né? É uma honra dividir espaço com essas pessoas, né? E não é dividir, lembrando que na Kabbalah não existe divisão, só existe sono. Fantástico! Valeu, Goiás, sempre um prazerzão ter você por aqui. E, Thiago, e o Morte Súbita, cara? O Morte Súbita é mortesubita.net, quem quiser se aventurar no labirinto, é por lá mesmo. E, agradecer a palestra aqui do Jean, a participação maravilhosa do Goia, e, Marcelo, eu queria falar que a gente podia chamar os dois pra fazer um, que nem eles fizeram no teatro, fazer uma versão do Projeto Meirinho dos dois falando de cada um do seu tarô. É, tem que sair os desenhos, eu fico esperando, né? O Goia tá terminando os desenhos, então essa parada, a gente só fica aqui esperando e falando assim, já tem editora, já dá pra fazer um financiamento, como é que é? É isso aí. E, Robson, você do Japão, como é que a gente te acha? enoquiano.com.br, nós temos um grupo do Telegram também, alguns membros aqui fazem parte já lá conosco, entrando em contato pelo e-mail também, robsonbelli, arroba, hotmail.com, e também conseguem entrar em contato com a gente aí. Maravilhoso. E só o Ulisses que ele não quer ser achado, que não tem site, essas coisas. Não, por mais. Se o pessoal quiser te achar, Ulisses, como é que eles fazem? Me acha no grupo do Meirinho ou no grupo do Robson lá de Enoquiano, que eu tô nos dois aí. Do jeito mais fácil. Maravilha, gente. Então, ó, depois eu vou pegar todos esses dados, o Tiago me ajuda, porque ainda bem que ele tem o tarô pra me ajudar. e aí a gente vai colocar... Eu vou fazer um convite ao Goia também, hein? O Goia toca guitarra ou baixo, o Goia? Guitarra, guitarra. Então, eu toco teclado, a gente vai fazer uma banda aí. Dá pra juntar. Eu toco teclado, eu acompanho você na guitarra aí. E, se não me engano, Humberto Maggi toca baixo, hein? Aí, ó, já tá quase lá. Vou fazer, eu toco campainha, vai, tá tudo tranquilo. Valeu, gente. E vocês que estavam acompanhando a gente até agora também. Não, não, não. Calma, 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 calma. Eu preciso explicar o que é o Projeto Mayhem e como que o pessoal te acha. Essa altura do campeonato, o Projeto Mayhem, a gente tá focado este ano na hermetismo, né? Então, porque a gente tem as entrevistas... Basicamente, o Projeto Mayhem é uma galera que estuda, que assim como o Jean, o Goia, o Belly, o Ulisses, o Tiago, a gente quer preservar essas coisas. Então, esse ano, a gente decidiu focar muito nessa produção dessa revista Hermetismo, que agora a gente tirou o ISBN, um monte de coisa, porque, às vezes, você tá lá, por exemplo, agora o Jean que tá na faculdade, pós, etc., você fala assim, pô, eu queria ter um artigo publicado sobre tarô e tal. Aí o cara fala, pô, e qual é a referência? Você fala lá, blogspot.net. Então, isso não é uma referência, mas quando você publica num negócio, tem lá ISBN, um livro, saiu uma matéria, você tá valorizando o hermetismo, o ocultismo, né? Então, a gente tá focando um pouquinho nisso daí. Então, o Meirê, ele surgiu com a galera que assina, né? Um financiamento coletivo, e a gente tem o texto, o blog, essas entrevistas, então, que a gente disponibiliza tudo. Então, ele serve pra bancar, servidor, a edição do áudio, pra fazer o podcast, então, uma série de coisas nesse sentido, e essa produção da revista. Então, catarse.me barra tbc. E aí, você tem, você assiste uma porrada de palestra, tem as gravações, tem tudo isso daí, mas, principalmente, essa produção nacional, né? Como o Goiá colocou, os textos são todos ou de escritores brasileiros, né? Ou de traduções dos amigos. A gente entrevista muito gringo também, o pessoal que tá produzindo, inclusive o Robert Place, a gente já entrevistou, o Bert, a gente já entrevistou, a Mary Kay Greene, a gente entrevistou. Então, a gente tá pegando, assim, várias vertentes de tudo que é coisa que você puder imaginar e colocando aqui no projeto. Então, se você quiser fazer parte, dá uma olhadinha lá, catarse.me barra tbc. E brigadão, Jean, Thiago, Goiá, Ulisses, Robson, você que tá assistindo a gente, e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem. E aí Legenda Adriana Zanotto